Fala pessoal, seus autos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, notícias sobre Lula e Bolsonaro bombam na rede e a gente vem trazer tudo aqui pra vocês em primeira mão hoje, olha só, não menti, vou apresentar provas de esdamares sobre publicação contra Lula já já traremos aqui essa notícia, Lula pode sofrer dura derrota no TSE, gastos da campanha de 2018 do petista estão sob a mira dos técnicos do tribunal olha aí pessoal, as notícias aqui não param e Lula acaba de ser atacado pelas redes sociais e também pelos canais de TV vejam só, após data folha do QG de Lula ver chance de vitória no primeiro turno e de Bolsonaro duvidar de dados vem tudo à tona e hoje o CNN publicou uma mensagem muito importante, vamos lá, daqui a pouco todas essas notícias e muito mais mas vamos começar aqui com uma notícia que vem assim pegando todos de surpresa, como a campanha da mentira começou e Lula não está pronto para enfrentar o Bolsonaro, diz a nota do site do Estadão, olha só as coordenações das campanhas dos principais candidatos avaliaram de mentiras distintas os resultados das pesquisas do data folha que mostra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 47% das intenções de voto e Jair Bolsonaro com 32% no PT a leitura foi o que o presidente Lula tem chance de vencer em primeiro turno continuamos com boa frente, apesar das oscilações vitória em primeiro turno na margem de erro e vitória no segundo turno disse ao CNN, um dos integrantes da equipe de comunicação do Lula olha só pessoal, outro integrante da coordenação da campanha de Lula disse subreserva que o Auxílio Brasil não provocou ainda nenhuma alteração importante no eleitorado segundo essa fonte, a movimentação existente nas pesquisas se dá muito em uma função do que considera uma queda da inércia do governo no último período como a desoneração dos combustíveis, energia e comunicações e o recuo da inflação bem, nesse sentido, quem havia se descolado do Bolsonaro, que votou nele em 2018, mas passou a desaprovar o governo com as iniciativas do governo no último período, está voltando para ele essa fonte conclui a análise dizendo que fica claro que o grande desafio de Lula para ganhar no primeiro turno é o eleitorado evangélico um dos coordenadores políticos da campanha, o Wellington Dias, disse que o Datafolha tem sintonia com as pesquisas presenciais mais respeitadas do Brasil e principalmente bate com o que estão encontrando nas ruas e em cada canto do Brasil com as pessoas cada vez mais anunciando com firmeza que quer resolver as eleições no primeiro turno olha só, cristalizando chances da maior vitória da história com maioria no Nordeste em favor de Lula e crescendo a chance de vitória no Sudeste com Lula na frente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e pode esperar também que no Espírito Santo e ainda chance de vitória no Norte e crescendo o Sul e Centro-Oeste afirmou Dias para ele, contudo, ele diz a orientação é nada de já ganhou e vamos seguir trabalhando e trabalhando muito até a divulgação dos resultados no comando da campanha de Bolsonaro, a reação foi de crítica ao Instituto o Datafolha se acostumou a só acertar no dia da eleição afirmou a CNN, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira outro ministro afirmou também que não comenta pesquisas de Instituto o coordenador de comunicação da campanha, Fábio Vaggarten afirmou ao CNN, vergonhoso, tentativa de efeito maná de manipular a população brasileira, disse ele questionado o porquê da avaliação, ele disse diferença dos dados do IPEC, Datafolha e Coaeste, São Paulo, Rio e Minas Gerais porque tamanha diferença em São Paulo, o Datafolha dando mais de 10 vezes a diferença para Lula diferenças enormes, estão ajustando as diferenças de 21 para 15 não poderiam trazer 21 para 8 barra 9 completou ele, deixando assim todos em dúvidas de quem realmente está na frente e de quem realmente será o novo presidente do Brasil olha só, outra fonte da campanha, disse também porém, a pesquisa foi na média das outras com Lula estável e Bolsonaro crescendo para essa fonte, o bolsonarista, arrependido, está voltando olha aí pessoal, uma informação muito importante e deixando todos assim de boca aberta quem será que vai vencer essa guerra na batalha mesmo sabendo que Lula pode sofrer dura derrota no TSE com os gastos da campanha de 2018 do petista que estão na mira dos técnicos do Tribunal de Justiça olha só, Lula e Fernando Haddad podem sofrer dura derrota no TSE as contas das campanhas deles em 2018 foram rejeitadas pela área técnica da corte por irregularidades nos gastos olha só pessoal, notícias pipocando a todo momento aqui e a decisão do Brasil, quem será o presidente da nação nesse momento as pesquisas estão bombando e todos querem saber quem será o novo presidente quem você acha que vai ser? deixa aí nos comentários outra informação que anunciamos aqui no início do vídeo e agora vamos tratar é sobre Damares que diz que não mentiu e que vai apresentar provas sobre publicação contra Lula pois é, o TSE considerou falsa a afirmação da ex-ministra que relaciona Lula a uma cartilha para incentivar o uso de crack por jovens olha só pessoal, é grave essa informação é muito importante e pode mudar o rumo das pesquisas bem, depois da decisão da Justiça Eleitoral a ex-ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, do Republicano negou ao CNN que tenha espalhado fake news sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e disse que irá apresentar recurso nessa quinta-feira o ministro do Tribunal Superior Eleitoral do TSE Raul Araújo entendeu que Damares publicou informação falsa e por isso determinou a retirada do ar dos vídeos que relacionam Lula a uma suposta cartilha para incentivar o uso de crack por jovens isso praticamente seria um tiro no pé vejam só a informação foi considerada falsa mas Damares insiste não menti vou levar provas para os autos respeito a decisão mas ainda farei a defesa afirmou ela ao site e vejam só também com base com o pedido apresentado pela coligação de apoio a Lula o TSE entendeu que o vídeo editado, divulgado fato, sabidamente, inverídico em que o conteúdo da publicação acaba por gerar desinformação pelas redes sociais Lula compartilhou mensagens que destaca Damares condenada e que a justiça compreendeu se tratar de uma fake news Damares está em uma campanha ao Senado pelo Distrito Federal e disputa o voto evangélico com Flávio Bolsonaro do PL que se candidatou à mesma vaga olha só O debate, as emissoras CNN e SBT e o jornal O Estado de São Paulo a revista Veja o Portal Terra e a rádio Nova Brasil FM formaram um poll para realizar o debate entre os candidatos à presidência da República que acontecerá no dia 24 de setembro O debate será transmitido ao vivo pela CNN na TV e pelas páginas digitais Olha aí, pessoal Será mesmo que Lula vai conseguir vencer tanto o Bolsonaro quanto o TSE? Mande a sua mensagem deixe aqui nos comentários e também faça a sua revelação de quem você acha que vai levar o trono e o troféu Eu vou ficando por aqui espero vocês no próximo vídeo Sou Washington Lisboa aguardo vocês, hein? Tchau, tchau Tchau